Boas Pessoal Aqui, Paulo Apário Sejam bem-vindos para mais um vídeo Na sua escola Ah, é o final de caça melhor Ah O vídeo está melhor Que o meu trabalho Bons seguintes Surtidos Para os meus clientes Para os meus clientes E o nosso trabalho E o primeiro Fim Um 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 E aí 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 E aí